Música Vamos para a segunda intervenção da Cláudia Carvalho Bom dia a todas e a todos Como a Gabi eu também queria muito agradecer O convite da Paula e da Sara Pela oportunidade de estar nesse seminário Fazendo essa conversa e esse diálogo com vocês E elas justamente que são duas grandes referências Na temática do governo jurídico Mas também por estar aqui com outras companheiras E outras colegas Que são investigadoras extremamente competentes E nas quais eu me inspiro muito também Enquanto investigadora e doutoranda aqui do SES Eu queria começar dizendo que Esse convite para participar do seminário tem um duplo sentido para mim Primeiro porque a primeira oportunidade que eu tenho Depois de ter terminado um trabalho de campo De dez meses entre o Brasil e o Equador É a primeira oportunidade que eu tenho de poder partilhar um pouco dessa experiência E um pouco também dos resultados desse trabalho de campo E segundo porque de fato Como a Gabi também mencionou Para mim foi um desafio preparar esse seminário E pensar alguns elementos do debate teórico do pluralismo jurídico Em diálogo com o meu tema de investigação A proposta inicial que eu fiz para o seminário Foi uma proposta mais centrada nas advocacias Eu estou chamando aqui advocacias do sublobal Depois eu vou falar sobre isso Mas enquanto eu preparava o seminário Eu também fui alargando um pouco a abordagem De fato que eu não vou ficar restrita somente A questão das advocacias dentro dessas duas experiências Eu vou tentar fazer a apresentação mais ou menos nesses 20 minutos Em três partes No primeiro momento Traçando assim um pouco dos objetivos da minha tese E uma síntese dos dois estudos de caso Um no Brasil e outro no Equador No segundo momento Umas reflexões mais gerais Sobre alguns aspectos da minha tese Da minha investigação Com o debate do pluralismo jurídico E aí fazendo recorte naquilo que o Boa Ventura de Souza Santos Chama de pluralismo jurídico externo E vou finalizar no segundo momento Uma reflexão um pouco mais específica Conectando o que o professor Boa Ventura chama De pluralismo jurídico interno E o trabalho jurídico desses advogados e advogadas Inseridos aí nesse estudo de caso Bom, então o tema que eu escolhi Para essa apresentação Advocacia no Sul Global e lutas por território É uma parte do que eu venho desenvolvendo dentro da minha tese Aqui no SES E nessa tese eu realizo dois estudos de caso Um no Brasil e o outro no Equador Sobre conflitos por território de comunidades negras rurais Lá do SES Falando de uma forma muito geral Os meus pontos de partidos, meus objetivos gerais Quando eu iniciei essa investigação Foi tentar traçar o perfil dessas comunidades E o perfil dos advogados ou das organizações de advocacia Que estão envolvidas nesse conflito Fazendo o acompanhamento jurídico Das demandas dessas comunidades por território Então além de tentar traçar o perfil de cada um desses grupos A ideia era depois tentar colocar em comparação Quais seriam as semelhanças e as diferenças entre eles E nessa proposta Identificar e analisar Quais seriam as práticas e os saberes De cada um desses grupos Entre advogados e comunidades Tentando mapear e enxergar Que práticas e conhecimentos estão sendo Ou foram mobilizados Ao longo desses conflitos Que são conflitos de longa educação Todos os dois têm mais de 10, 15 anos de desenvolvimento E tentar verificar como é que se dá essa relação Como é que se deu essa relação entre advogados e comunidades Ou seja, como é que se deu essa interação Entre as práticas e os saberes Emergidos dessas comunidades No processo das suas lutas sociais E as práticas e os saberes Dos advogados Também no acompanhamento Das reivindicações dessas comunidades Bom, do ponto de vista geográfico O primeiro caso Foi um caso no contexto brasileiro E é um conflito que está localizado No estado do Rio de Janeiro Numa ilha chamada Ilha da Marambaia Nesse território vive uma comunidade descendente de escravos Autodenominada Comunidade Quilombola da Ilha da Marambaia Nessa área funciona Desde 1981 O Centro de Treinamento Militar de Fuzileiros Navais da Marinha O conflito se dá então Entre o Estado Brasileiro Representado pela Marinha do Brasil Que desde a década de 1990 Começou uma série de ações judiciais Para tentar expulsar essa comunidade dessa área E transformar essa ilha Numa área exclusivamente de treinamento militar A comunidade resiste desde essa década de 1990 Com estratégias jurídicas e políticas Sendo que uma delas Uma dessas estratégias Foi reivindicar o seu reconhecimento Como comunidade remanescente de quilombos E exigir a devida titulação Do seu território historicamente ocupado O conflito com as Forças Armadas É um conflito que foi judicializado Num primeiro momento O Estado Brasileiro judicializou Uma série de ações de reintegração de posse Contra as famílias dessa comunidade E num segundo momento, em 2002 As comunidades é que demandaram o Estado Brasileiro Através do Ministério Público Federal Numa ação civil pública Então passando da condição de ré Até então em que ela se situava Dentro do processo judicial Ela passou a condição de autora Atuando juridicamente nesse caso Além do Ministério Público Federal Também atua há mais de 10 anos Numa organização de advocacia popular Chamada Mariana Criola A situação atual desse conflito É que ele foi resolvido Digamos assim, as terras foram finalmente tituladas Em novembro e dezembro de 2015 O caso do Equador Ele é um pouco diferente Ele se desenvolve na cidade de São Lourenço Norte de Esmeraldas Uma das regiões com a maior concentração De afro-equatorianos E conhecido por seu território Conhecido por seu território De grande resistência negra e indígena Durante o período colonial Nessa região vive uma comunidade negra Que se autodenomina Latiquita E ela se autodenomina dessa forma Em homenagem ao rio que atravessa a comunidade E tem uma grande importância Para a sobrevivência das famílias O conflito, nesse caso Se dá entre essa comunidade O estado equatoriano E as empresas do agronegócio Produtoras do monocultivo de palma africana Ou palma azeiteira Essas palmicultoras Elas estão instaladas há mais de 15 anos No entorno da comunidade E pelo processo do cultivo Uma série de usos de agroquímicos E durante o processo de extração de azeite Elas passaram a contaminar Esse rio Que é um rio importante para a comunidade E também para comunidades indígenas Que dependem dele Então nesse contexto Dessa problemática da contaminação Dos recursos naturais Do território Dessa comunidade Ela finalmente Através de uma organização De advocacia Especializada em litígio ambiental Demandou Tanto o estado equatoriano Quanto as empresas palmicultoras Exigindo a suspensão imediata Da contaminação A indenização da comunidade Pelos danos causados Na saúde E a contaminação dos recursos naturais E o seu direito de bom viver E o seu direito de viver Dignamente nesse território A situação atual É que o conflito ainda não se resolveu Quer dizer A comunidade permanece Aguardando por Uma resolução Tanto por parte do estado Quanto por parte do poder judiciário Bom, na minha tese Eu trabalho Muito com A proposta teórica Das epistemologias do sul Da ecologia de saberes Tradução intercultural E uso contra-hegemônico do direito Digamos que são As propostas teóricas Os conceitos centrais Que eu tento fazer Análise teórica A partir dos dados E dos achados empíricos Entretanto Aqui no seminário Eu resolvi Já que a proposta Era fazer um diálogo Com o do mesmo jurídico Então a minha ideia Aqui é tentar Partilhar com vocês Um pouco do que Eu consegui Perceber Onde é que eu me senti Provocada A pensar Esses dois estudos De casos Que são conflitos Super extensos Que envolvem Uma série de atores Institucionais E não institucionais Embora focado Nas comunidades Nas práticas de advocacia Atuantes Em favor das suas demandas Mas tentar olhar Para esses dois casos E tentar enxergar Qual seria A contribuição Do pluralismo jurídico O que o debate teórico Desse conceito Me provoca Digamos assim Então Eu parti muito Do conceito Trabalhado Pelo professor Boaventura Nesse livro aqui Sociologia Jurídica Crítica Onde ele tem Um capítulo Sobre Pluralismo jurídico E as escalas No direito Que eu considero Particularmente Um dos textos Do professor Boaventura Mais profundos Sobre o debate Teórico Do pluralismo jurídico Também Alguns textos Do professor Antônio Carlos Volkmer Mas assim Centrando aqui Nesse seminário Nesse conceito De pluralismo jurídico Externo E pluralismo jurídico E pluralismo jurídico Interno O professor Boaventura Vai dizer Que a ideia De pluralismo jurídico Externo Ou de pluralismo jurídico Lato senso Digamos assim Corresponde a ideia De que no mesmo espaço Geopolítico Coexistem sistemas normativos Diversos Diversos E não apenas O sistema normativo Do direito do Estado E nesses outros Sistemas normativos Que não estatais Ou não oficiais estatais Podem inclusive Complementar Como podem contradizer O próprio direito Hegemônico do Estado O Antônio Carlos Volkmer Vai Na mesma linha Do professor Boaventura E vai ainda Reafirmar Que o pluralismo jurídico Ele não busca Negar O direito do Estado Mas reconhecer Que ele é Apenas uma Das muitas formas jurídicas Que podem existir Nas sociedades contemporâneas E é interessante Que o Boaventura Ele parte Dessa ideia De pluralidade De ordens jurídicas Para estender Ou para pensar Outros contextos E aí Onde ele propõe O conceito De pluralismo jurídico Interno Então ele diz Que em alguns conceitos Como por exemplo Em que o Estado Se comporta De forma heterogênea Mas não Em todas as ocasiões Em que o Estado Se comporta De forma heterogênea Mas por vezes As ações do Estado São tão heterogêneas Internamente Que até mesmo O direito Pode perder A sua pretensa Unidade Da ordem jurídica Sendo aplicado E interpretado Pelas suas instituições Sejam os governos Sejam os sistemas De justiça De forma Igualmente heterogênea Bom A partir então Digamos assim Desses dois conceitos Mais centrais Eu Tentei então Me perguntar O que é que Esses conceitos O que é que Alguns elementos Desse debate teórico Do pluralismo jurídico Podem me ajudar A perceber Nas questões De partida Da minha tese O que é que Esse debate Pode me fazer Enxergar Que até agora Eu não tenha Enxergado Nem no trabalho De campo E nem nesse momento De escrita da tese Então depois Depois de fazer um pouco O direito do Estado O direito hegemônico do Estado É que tem uma centralidade Essas lutas Essas lutas Que eu estou analisando São lutas Por reconhecimento Identitário E por efetivação De direitos coletivos Territoriais Previstos no ordenamento Jurídico Estatal E levadas Inclusive Ao poder judiciário Para serem resolvidas Isso entretanto Não significa Que não exista A presença De pluralismo jurídico Interno De um pluralismo jurídico Desculpa Dentro dos conflitos Desse território Ou dito de outra forma Não significa Que não haja Um sistema de justiça E normativo Próprio Dessas comunidades negras Tanto no caso De Latiquita Como no caso Da Marambalha Significa Apenas Que eu centralizei A minha análise Para uma ordem jurídica Específica Entretanto Quando eu analisei O repertório De práticas e saberes Emergidos Nas lutas Dessas comunidades Apareceram Práticas e conhecimentos Que eu estou Categorizando Digamos assim Que eu estou nomeando De práticas e conhecimentos Jurídicos Por exemplo Ainda antes Da comunidade Da Marambalha Se constituir Num formato De associação Constituir Uma entidade Representativa As mulheres Tiveram Um papel Fundamental De constituir Espaços De diálogo Para buscar Alternativas E soluções Aos problemas Coletivos Que elas enfrentavam Naquele momento Que eram As ordens De despejo Por parte do Estado E esses espaços Coletivos Foram chamados Por elas Com muito orgulho De café Com mulher É um nome Que elas deram E elas se reuniam Periodicamente Uma na casa Da outra Com a ideia De olha Vamos discutir O que está acontecendo Com a nossa comunidade Não podemos mais Cada um ficar Vivendo a sua vida Enquanto estamos Todos recebendo Ordens de despejo Ordens individuais Porque é óbvio Que o Estado Individualizou os despejos Para não configurar O caráter coletivo Do conflito E também Identifiquei O que eu estou Chamando Por enquanto No meu processo Agora de escrita Da tese De conhecimentos Jurídicos De um conhecimento Jurídico Subjetivo E de um conhecimento Jurídico Técnico Ou estatal Hegemônico O conhecimento Jurídico Subjetivo Eu tenho associado Ao sentimento Das comunidades De que eles São portadores De direitos Ou que eles Sentiam portadores De direitos Ou sabiam Intuitivamente Entre aspas Que eram portadores De direitos Ainda que não soubesse Se esse direito Ele estaria Positivado Ou não Se haveria Uma Uma Um sistema Normativo Que protegia Os direitos Dessa comunidade Isso para mim Ficou claro Quando as comunidades Dizem assim Nós estávamos Sendo violados Dos nossos direitos Nós fomos humilhados Nós fomos atacados Nós estávamos Prestes a perder A nossa moradia O nosso território E Nós sentíamos Que isso não era justo Nós tínhamos O direito De permanecer aqui E como nós Existimos Nós lutamos Pelos nossos direitos E eles não faziam A menor ideia Se esse direito E está em algum lugar Ou se a reivindicação Deles Inclusive Ia até contra Ou não Aquilo que estaria previsto E o que eu chamo De um conhecimento Jurídico Estatal Hegemônico Ou o que o Boaventura vai chamar Quando ele faz análise Do caso de Pazárgada De um conhecimento Técnico Popular Ou seja Quando você Conversa com as lideranças Da comunidade Da Marambaia Você se surpreende Com o nível De apropriação Que eles têm De todo O seu processo Judicial Eles reconstituem Todas as fases Do processo Judicial Com as suas próprias Palavras Mas Com o domínio Da estrutura Do Estado E do sistema Judiciário E com o domínio Da linguagem Do direito A linguagem jurídica De uma forma Que surpreende Então eles vão Eles utilizam De uma forma Muito natural As palavras Olha Desembargador A diferença entre Desembargador e juiz Primeira e segunda instância Varas A vara agrária A vara civil Então Essas coisas Assim Não me fizeram Tentar categorizar Considerar isso Como um conhecimento Jurídico Um conhecimento Jurídico Técnico E aí Pode entrar também Depois A questão De onde surge Esse conhecimento Acho que entra Um pouco o debate Da interlegalidade Bom Uma segunda Uma segunda Reflexão Partindo desse Pluralismo jurídico Externo Desse conceito Mais amplo Que o professor Boa Leitura Propõe O que eu me atentei Foi que Os limites Sobre os limites E a ineficácia Do direito do Estado Quando se trata De lutas Por território Nesses contextos Do Brasil E do Equador Nos dois casos Tanto no caso De Batequinta Como no caso Da Marambaia O que se vê É uma grande aposta No direito do Estado Tanto no sistema Normativo Como no sistema Judicial E um resultado No caso De Batequinta Que foi o de que Mesmo com três Decisões judiciais Favoráveis A ela Que é o que ela Contabiliza Ela contabiliza Três Decisões judiciais Que reconhecem Os seus direitos Que reconhecem Que a comunidade Sofre danos Com a contaminação Nas palmitritoras Mas que ao mesmo tempo Continuam vivendo Nas mesmas condições De precariedade E sofrendo Todos os danos Da contaminação Que ainda Continua Fechando já Mais de Dez anos De ação judicial No caso Da Marambaia Para o caso Se resolver Ele teve que sair Do sistema judicial Ou seja A comunidade Foi titulada Em 2015 Mas ela não Foi titulada Porque a comunidade Foi vitoriosa Dentro do judiciário Mas porque A comunidade Juntamente Com o Ministério Público Federal E com esse Coletivo de Advocacia Da Mariana Criola Entraram Na esfera política E fizeram as negociações Diretas Com o órgão do Estado No caso O Poder Executivo A pergunta Que eu Me fiz Olhando para o debate Do pluralismo jurídico E para essas situações Quer dizer Que o Estado E que até temos Uma decisão judicial Favorável Mas que nada Se resolve É pensar Que outras formas De solução Para esses conflitos Poderiam ser criadas Ou que outras Alternativas Essas comunidades Teriam Fora do sistema judicial Estatal Já fechando Finalizando Já o terceiro ponto Da apresentação Eu queria tentar fazer Agora Algumas reflexões Sobre O que o professor Boaventura Chama de pluralismo jurídico Interno E as advocacias Do sul global Fazendo uma relação Também Articulando Com o conceito Do uso contra Hegemônico Do direito É importante dizer Para esse seminário Chamei essas duas Organizações De advocacia Mariana Criola E a Colex De advocacias Do sul global Apenas com o propósito De agrupar Numa mesma categoria Digamos uma categoria Abrangente Esses dois coletivos De advocacia Que apoiam juridicamente Essas comunidades Mas Na prática Quer dizer Quando Essas duas Organizações São analisadas Em ação Digamos assim Nós percebemos Que elas São bastante Distintas Nas suas práticas E nos saberes Mobilizados Bom Partindo então Desse conceito Do pluralismo Jurídico Interno Que propôs Uma aventura Dentro dessa ideia De que no Estado Etrogênio Se perde Essa unidade Essa pretensa Unidade Normativa Do Estado Dado o nível De ambiguidade De contradições Entre a interpretação E a aplicação Das normas jurídicas Eu considero o caso Da Marambaia E o caso De Latiquita Como casos Que expressam Exatamente isso Que o professor Boaventura fala Um caso Manifesto De pluralismo Jurídico Interno Em especial O caso Da Marambaia Por quê? Porque quando Estava em discussão Se essa comunidade Ia ser reconhecida Ou não Como remanescente De quilombo Ou seja Em que medida A certidão Do Estado Que reconhecia Essa comunidade Como remanescente De quilombo Houve interpretações Absolutamente Contraditórias Ou contradizentes Em três órgãos Dentro do Ministério Público Federal Dentro do próprio Poder Judiciário E dentro Do Governo do Estado Veja aí Aqui quando Estou falando Do Governo do Estado Estou me referindo Ao período Do Governo Lula E do Governo Dilma E quanto ao tema Da titulação Ou seja Durante o procedimento Administrativo Para titular Essa comunidade Como remanescente De quilombo O que se vê O que se vê Flagrantemente Foi Três órgãos Do Estado Do Governo Federal Tentando movimentar A máquina Burocrática Para fazer A titulação Acontecer Para que a titulação Fosse Saísse Para que se concluísse O procedimento Administrativo De titulação Do outro lado Você enxergava Dois órgãos Representados Pelo Ministério Da Defesa E pela Marinha Do Brasil Utilizando Todos os esforços Internamente E também Movimentando Toda a máquina Burocrática E as suas alianças Políticas Internas Para criar Todos os obstáculos E impedir Que a titulação Acontecesse Bom, não por acaso Que o caso Se resolveu Na esfera Política Não na esfera Judicial E no contexto De negociação Bom, o que eu acho É que o pluralismo Jurídico Nesse caso Ele se intensificou Com a judicialização Da demanda E eu acho Que essa divergência Interna Essas contradições Internas Abriram brechas Para que Esse espaço Fosse disputado Para que Essas interpretações Fossem disputadas Pelas diferentes Forças sociais Envolvidas no conflito No caso Das comunidades Que estavam sendo Representadas Tanto pelos advogados Da Mariana Criola Como pelo Ministério Público Federal Eu acho Que uma das formas Dessa disputa Foi fazendo Um uso Contra-hegemônico Do direito Usando uma Ferramenta Hegemônica Para fins Contra-hegemônicos E olhando Para esse processo De como é Que na prática As advogadas Da Mariana Criola Fizeram Esse uso Contra-hegemônico Do direito E no caso Lá de Vaticana Como é Que os seus Advogados Fizeram Esse uso Contra-hegemônico De ferramentas Hegemônicas É que Eu acho Que aparecem As diferenças Mais concretas Entre essas duas Organizações E aí Com isso Eu já vou Finalizando Só para tentar Mostrar O que eu vou Mostrar agora São algumas reflexões Muito, muito Recentes Muito ainda Em estágio De amadurecimento E que nasceram Inclusive Nesses últimos dias Enquanto Eu preparava Esse diálogo Com a temática Do pluralismo jurídico Então aqui A Mariana Criola Rapidamente É uma organização Que completou Ano passado 10 anos De funcionamento Ela é composta Por 5 advogadas Que se auto Identificam Como advogadas Populares E atuam Já há muito tempo Tem um acúmulo No seu trabalho jurídico Com movimentos Sociais Urbanos E rurais No Rio de Janeiro Essa organização Tem como Digamos As duas características Ela faz Uma advocacia técnica E ao mesmo tempo Política No sentido De que Ela utiliza O conhecimento Especializado Do direito do Estado Mas entende Que a sua Intervenção Jurídica Não pode Estar descolada Ou não pode Deixar de estar Combinada Com uma intervenção Política Com as comunidades Ou com os movimentos Sociais Com os quais Elas trabalham E elas Então Têm Um modo De atuar Que não Privilegia Uma intervenção Jurídica Dentro do Poder Judiciário Porque elas Fazem uma leitura Crítica De que o Poder Judiciário Hegemonicamente É um poder Muito conservador E na verdade Advoga Responde Muito negativamente As demandas E as reivindicações Sociais E elas acabam Então Fazendo um trabalho Para além Do trabalho Jurídico Uma intervenção Jurídica Propriamente Dita No sistema Judicial Quando necessário Mas principalmente Centralmente Um trabalho Que elas Chamam De educação Jurídica Popular E aí Quando você Conversa Ou escuta Ou entrevista A essas advogadas E tenta entender Um pouco Como é que funciona Essa dinâmica Da educação Jurídica Popular Você percebe Que elas Têm Uma pedagogia Digamos assim De trabalho De fazer um trabalho In loco Nas comunidades Elas mantêm Uma proximidade Com esses assessorados Numa troca Constante De conhecimentos Com eles Elas dizem Nós atuamos Com Nós intercambiamos Conhecimentos Nós aprendemos Com as comunidades E não só Estamos lá Para ensinar Elas E tem Uma auto Reflexão Digamos assim Muito interessante Dos cuidados Que a advocacia Popular Também tem que ter Para não encorrer Em alguns vícios Da advocacia Tradicional Ou da advocacia Liberal Que é Não deixar de fortalecer O protagonismo Comunitário E isso na prática Significa Não atropelar As lideranças Não tomar As decisões Pela Comunidade Passos Então De escuta De diálogo E de tomada De decisão Conjunta Bom Onde é que eu estou Nesse momento Da minha tese Eu estou Olhando Para essa pedagogia Para esse modo De fazer um uso Contra-hegemônico Do direito A partir De estratégias Como por exemplo A educação jurídica Popular E enxergando Ali Que em determinadas Situações Muito concretas Essa postura Digamos assim Abre espaço Para a emergência De uma ecologia De saberes E uma tradução Intercultural Eu estou agora No momento da tese Tentando caracterizar Que situações São essas E que contextos São esses Eu considero Esse um trabalho Bem Muito desafiador Que é justamente Você pegar os conceitos E ver como é Que eles se manifestam Na prática Ah, bom Então eu queria Só concluir assim Que é por isso Que eu estou chamando Aqui provisoriamente De que essa Organização de advocacia Ela não faz apenas Um uso Contra-hegemônico Do direito Porque eu acho Que o uso Contra-hegemônico Do direito É uma estratégia Que eu enxergo Nas duas organizações Eu acho Que ela faz Um uso Contra-hegemônico Do direito Desde a barra De baixo Para cima Com as comunidades E no caso Da Ecolex Eu analiso Na análise Dessa relação Do trabalho jurídico Dessa organização Com a comunidade Latiquita Eu percebo Algumas diferenças Em relação ao trabalho Com a organização Mariana Criola Uma delas Assim É que os advogados Na prática Privilegiam Um trabalho Eminentemente Técnico Voltado Muito Para o sistema Normativo Do Estado E uma grande Aposta Sempre no poder Judiciário Para resolver As questões Dos conflitos Que chegam Até eles É portanto Uma atuação Jurídica Um pouco mais Distante das comunidades Não significa Que esses advogados Não estão Dentro das comunidades Eles vão Para dentro Das comunidades O problema É com que frequência Com que postura E que relação Se estabelece Depois que terminam Esses encontros Com as comunidades Então por isso Que eu digo É uma atuação Distante E que tem Que tem sido Na verdade Muito pontual E isso acontece E isso está acontecendo Nesse momento No caso Da comunidade Latiquita Então Vou dizer aí Que tem uma interação Com as práticas De saberes Que denota Um diálogo Mais reduzido E os impactos Disso Dessa relação Ainda Tem um pouco De dificuldade De enxergar Se está havendo Ou em que medida Ou em que contextos Há ou não Ao longo desses 15 anos De acompanhamento Jurídico Dessa comunidade Ecologia De saberes Esse é o meu desafio É tentar enxergar Assim em algum momento Ouve ou não Mas assim De um modo geral O que eu percebo No modo de trabalhar Dessa organização É que Tem uma certa Arrogância Do ponto de vista Do seu conhecimento Técnico Jurídico Em relação Ao conhecimento Das comunidades Tem uma certa Imposição Do que as comunidades Têm que fazer Judicialmente Leva um pouco As respostas Do que elas Devem optar Nas diversas Possibilidades De caminho Judicial Que normalmente Se abrem No decorrer De um processo E o que eu percebi No final Do meu trabalho De campo Foi uma grande Desmobilização Da luta Dessa comunidade Uma grande Dependência Dela Em relação Aos advogados E uma fissura Na relação Entre esses dois grupos Então as comunidades No momento No momento Em que eu saí De lá Do trabalho De campo Elas Estavam Com uma grande Desconfiança Em relação Ao trabalho Dos advogados Ou seja Já nem sabemos Se eles estão Cuidando do nosso Caso Já nem sabemos Se eles estão Trabalhando E veja bem Talvez uma informação Que seja interessante Dizer Nenhuma das organizações Cobra absolutamente Nada Pelo seu trabalho Mas enfim Bom, desculpa Pelo Pergunta Antes que eu passei Um pouco de tempo Eu termino por aqui Com um pouco dessas São reflexões Incompletas Né E também são dados Ainda Em análise Muito obrigada Tchau